Salve, salve rapaziada! Como vocês estavam me pedindo bastante, eu vou trazer esse vídeo aqui mostrando os títulos e minhas configurações atualizadas As que eu estou usando no momento, então começando pelos títulos, eu já mudei o meu título, não estou usando o título de antigamente mais Eu estou usando agilidade padrão mesmo, estou usando o aumento de distância de granada level 1, que é o título de bomba E em vez de estar usando o título de disparo level 2, eu estou usando o disparo level 1 agora Estou testando esse título e estou achando que ele é melhor, só que é o mesmo problema do título anterior Para jogar de SC é ruim, mas o restante das armas, Pindead, AUG, P90 e qualquer arma fica bom, menos para SC Enfim, aqui na parte de configuração, eu estou usando praticamente a mesma coisa Mostrar a marca do inimigo, não estou usando, mostrar sangue, eu não estou usando também, porque eu acho que atrapalha muito E Q-Kan também, eu não estou usando e nem mostrar acessório Agora, estou usando também o efeito de acerto, o efeito de acerto estou usando, que é quando você acerta um tiro no cara Fica com uma bolinha em volta da mira, eu acho bem legal isso Eu estou usando a mira de bolinha mesmo, porque eu acho que essa mira encaixa mais na cabeça do adversário E é mais fácil de dar a HS Agora, na parte do vídeo, eu estou usando a resolução 1920x1080 Meu CRT, 144 Hz E, rapaziada, eu não estou usando o HZ bugado no momento, porque eu estou usando o HZ FPS E o HZ FPS é bem melhor que o HZ bugado Então, provavelmente, quando acabar os dias do meu HZ FPS, eu vou voltar para o HZ bugado Ainda não sei No momento, eu acho que é isso que vai acontecer Aqui o brilho, eu estou usando o brilho no 100 e o ângulo no 80 Estou jogando em tela cheia o Full HD Na parte do gráfico, mudou um pouquinho Mudou, praticamente mudou uma coisa só Em vez de eu estar usando a textura no muito baixo, que nem antigamente, agora eu estou usando no médio Sombra, reflexo, efeito de qualidade, perspectiva, iluminação, textura, efeito de chão Eu estou usando tudo no desativado, só estou usando o trajeto de bala Que eu acho muito importante, porque mostra o tiro vindo, tá ligado? Mostra de onde você está tomando tiro Fica mais fácil você ver de onde é que está vindo o tiro e matar o inimigo Estou usando física O áudio Aqui eu estou no áudio no 100, porque eu estava jogando um campeonato Mas geralmente eu uso no 10, quando estou jogando for fun, quando estou gravando CF e outra coisa Mensagem eu deixo, que é a mensagem de rádio O idioma está no inglês mesmo Controle É tudo no padrão Eu não mudo nada, 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 nada A sensibilidade que eu uso é a 0.1 E a do meu mouse é a 0... não, do jogo é 0.1 e do meu mouse é 1000 Comunidade Sussurro, que eu acho que é o PM, eu permito todos O convite, eu só deixo permitir amigos e clã, porque senão eu fico enchendo de mensagem dos outros convidando para jogar na sala deles E eu acho isso chato demais Mensagem, eu também permito todos Macro Esse macro aqui, rapaziada, não é macro de mouse e de mira não Esse macro aqui é macro do chat, tá ligado Vamos supor, você configura uma mensagem aqui e aperta Alt 5, por exemplo E manda a mensagem automaticamente, você não precisa escrever Por exemplo, no meu macro aqui, eu estou usando o link do meu YouTube Quando alguém chora para mim e fica me chamando de hack ou algo do tipo, eu já mando essa mensagem Em vez de escrever youtube.com e blá blá blá, eu só aperto Alt 5 e já mando automaticamente Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa Esqueci aqui, ó Efeito de texto, eu não uso Efeito de texto, rapaziada, é quando você dá um HS Ou você dá double kill, aparece na tela lá escrito Double kill, headshot, chain headshot Eu não uso isso, porque eu acho que atrapalha um pouco Efeito visual da arma Eu não sei o que que é Exibição de efeitos visuais também, eu não sei o que que é, mas eu estou usando O idioma aqui, só tem o Brasil, né? Não tenho escolha Então é isso, rapaziada Dessa vez eu não esqueci nada Essas são as configurações e meus títulos que eu estou usando em 2023 No momento, né? Eu posso mudar daqui a dois meses, um mês, não sei Mas no momento são essas que eu estou usando E é isso, rapaziada Espero que tenham gostado Espero que vocês tenham tirado suas dúvidas sobre minha resolução, meus títulos Que a rapaziada pergunta bastante, pergunta muito, muito mesmo Eu não tenho todos os títulos, porque eu só uso os títulos necessários Os títulos que eu uso é título de sargento, título de um cristal Então não precisa ficar liberando todos os títulos, mas eu pretendo liberar todos para ficar bonitinho a conta E é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado É nóis Se inscreva no canal Deixa um like E valeu, falou, fui! E valeu, falou, fui!